Fala pessoal, tudo bom? Gente, atrasado, muito atrasado, né? Vim pra lá da nova linha Instance Maracujá, que vai vir aí na Eudora no ciclo 5 de 2023. Vim pedir pra mim falar dessa linha, tá gente? Mas eu queria mais informações, queria uma imagem melhor, na verdade, tá? Então eu vou falar tudo que eu sei da nova linha Instance Maracujá para o ciclo 5, certo? Mas antes, inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então vem aí, a Eudora fala assim, ó, Instance apresenta o Maracujá, ingrediente nutritivo e com fragrância alegre e vibrante. Perfeito para trazer mais vigor e praticidade à sua rotina de cuidados. Nova linha Instance Maracujá, sinta a fragrância revigorante do Maracujá na sua pele. Extrato natural, hidratação profunda e secagem rápida, certo? Que demais! E o que vamos ter nessa linha, então? Vamos ter o hidratante corporal, né? Loção hidratante corporal de 400 ml, que tá 46,99. Vamos ter creme hidratante de 150 ml, é 2 em 1 esse creme hidratante, não é igual o de 400, tá gente? Ele é 2 em 1, ele é com ou sem enxágue, ou seja, você pode usar no banho também, certo? 42,99 isso aqui, daí temos polpa, esfoliante e hidratante corporal por 36,99, deixa a pele lisinha e saudável. E aí temos, olha isso aqui, spray corporal desodorante colônia, porém 60 ml só. Gente, eu tenho toque, eu não gosto dessas coisinhas pequenas, eu tenho toque. Eu gosto que os body specs sejam tudo do mesmo tamanho. Esse aqui vai estar 29,99. E temos caixa de sabonete com 3 unidades aí, de 85 gramas por 24,99, certo? Então essa nova linha Maracujá, eu sinceramente, eu acho que vai ser uma delícia. Eu sou apaixonado por Maracujá, gente, adoro o cheirinho de Maracujá, cheiro vibrante, sabe? Bem frutado do Maracujá, gosto muito. Então acho que vai ser muito bom, né? Temos combos aí, tá? Caso você estresse, tem combos. Comprando o hidratante mais o esfoliante, mais o hidratante de banho no caso, né? Se paga de R$116,97 por R$79,97. Economia de R$37,00 aí, ou seja, 31% de desconto no lançamento, desconto legal aí. O esfoliante sai de graça, então, se colocar na ponta do lápis, tá? E também temos combo do hidratante corporal mais o body splash aí, R$76,98 por R$59,98. Economia de R$17,00. 22% de desconto aí, nesse combo aí, ou spray corporal sai por R$12,99. E é isso, então. Uma linha, eu acho que maravilhosa, fresca, né? Acho que frutal, fresco, deliciosa. Tem que sim, né? Instância é muito bom, eu gosto da linha Instância. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. O que achar dessa linha? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Eu acho que vai ser principalmente para aquelas pessoas que não gostam de doce, né? Muito doce, aliás. Então, deixa aqui o que vocês acharam da nova linha Instância Maracujá. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou te acompanhar no bloco de uma ação. É Silcio Santos, Anderline Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.